Mamona, olha lá ó, rícinos né mamona, tá lá em cima amor, muita folha, e vou fazer a colocação dessas folhas no biofertilizante. Então aqui agora vou tirar as folhas. Bem picado o talo dá para usar, ele vai demorar mais tempo para decompor, bem picado dá. Aqui agora vou dar uma picada nela, vou dar uma picada nela para agilizar o processo. Ela decompor toda assim também colocando o biofertilizante, mas demora mais tempo né. A gente picando obviamente, ela vai agilizar o processo né. A gente forma um plástico no chão, para depois é só facilitar, é só levar para o biofertilizante. Um pouco de caule aqui termo né. Folha de mamona terra né, verdinha. Vários análises de nutricional, tem demonstrado que ela tem em torno de 3 a 5%, tem entre né, tem entre aí 3 a 5% de nitrogênio né. Então essa é uma fonte boa de nitrogênio, para colocar um biofertilizante depois com a quantidade boa de nitrogênio. Lembrando que as principais funções do biofertilizante é também a inoculação de microrganismos que vão atuar no solo, liberando os nutrientes. E aí Música O plástico é uma facilidade, né? Para carregar, agora leva lá para a bombona Já tem aqui dentro esterco de galinha Também um pouco esterco de boi Agora eu vou colocar a mamona Fura de mamona É importante fazer aí cerca de 50% do volume Com mamona picada e o esterco E aí completa o resto com água Trinta dias Essa mamona já derreteu aqui Aqui está algum pedaço de De caule, né? E tecido de fôlego Vai demorar mais um pouco Mas não tem problema A gente passa no sombride Sem botar a mão nisso A vantagem de fazer o biofertilizante É que a gente não põe a mão nele Nem na hora de aplicar Tem vídeo aí no canal mostrando isso aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.